bom pessoal essa que é uma das três casas finalistas é a casa do arsenal é mostrando aqui um pouco mais de detalhes ela tem essas duas garagens aqui é e uma dessas vagas aí ela pertence à casa né ela tem esses três andares e mais essa parte aqui fora que é como se fosse um corredor de acesso né mas duas casas ali em cima e duas ali atrás duas ou três fazer uma filmagem aqui do bairro aqui a rua uma rua sem saída ela fica no final dessa rua sem saída o bairro aqui é meio caidinho é assim tem umas casas assim bem simples né mas não chega a ser favela não é umas casas bem bem simples é rua de terra aqui